MÚSICA Vem ver que lindo Aqui embaixo, seu marido Olha o jeito que tá, vem ver Vem ver Só saca Cuidar, aí é o medo da altura Só saca Olha, tá na praia, tá no calçadão Olha Gente Tá vendo? Tá vendo? A bubuca Gente Olha aqui pra mim Dá o seu depoimento, como foi com as pessoas lá embaixo Hoje foi o aquecimento Amanhã tem mais Só aquecimento Hoje foi só aquecimento Que horas lá embaixo amanhã, presidente? Se for volta às 17 horas, vai estar cheio Não tenho certeza Então, ó, pessoal Amanhã às 17 horas Quase Deu só pra falar aí Meia dúzia de palavras Faltou um carro de som ali Ó Ó Quer que a gente providencie E você de mulher também, né? Faltou você não A gente ficou aqui de camarote assistindo Ó, então amanhã às 17 horas Ele falou que vai dar uma passadinha ali embaixo Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários De curtir, de inscrever no canal E siga-nos nas redes sociais que tá na descrição desse vídeo E muito obrigado a todos E tenha uma boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.